Olá, boa tarde caras e caros munícipes, hoje aconteceu, ou melhor ontem, aconteceu uma coisa muito importante para o município. O governo finalmente resolveu intervir da maneira que sempre lhe foi pedida pela Câmara Municipal na Fundação Mata do Saco. Quais eram os problemas? Os problemas eram estes, é que tínhamos uma autoridade local, a Câmara Municipal, o município, a assumir a maioria das responsabilidades num conjunto monumental que é monumento nacional e que é património do Estado. Isto era um contrassenso e desde sempre, desde sempre a Câmara Municipal, desde 2013, que tentou modificar este Estado de coisas junto dos membros do governo, tivemos finalmente razão, foi-nos dada finalmente razão pelo Sr. Ministro do Ambiente em Agosto de 2020, encarregando-se do Sr. Secretário de Estado das Florestas de modificar este assunto. Depois de alguns adiamentos, finalmente o Conselho de Ministros aprovou um novo diploma em que o Presidente da Fundação será indicado pelo membro do governo tutelar as florestas, do Conselho Diretivo foram parte dois ministérios e a Câmara Municipal. Ora, isto é absolutamente importante, que assim seja, porque não é correto que um município cuide de bens que são património do Estado. E mais, e que assumem cargos financeiros com isso. Que nós aceitemos alguma parte do esforço financeiro que se tem que fazer para cuidar da mata, dos edifícios, tudo isso, nós aceitamos. Agora, que tenhamos que ter a responsabilidade total, praticamente, disso, isso é inaceitável. E, portanto, acho que foi um grande dia. É um dia que eu queria comunicar aos senhores munícipes e aos senhores munícipes, porque é um novo caminho, é um novo momento e, com certeza, bastante melhor do que aquilo que foi traçado até aqui. E se até aqui não foi aquilo que eu mais gostaria, pelo menos, posso dizer-vos que desde 2003 o município reparou, fez uma reparação do Convento de Santa Cruz que tinha desolhado a cair. Aliás, não sei se sabem, mas no Convento de Santa Cruz, em 2013, aconteceu uma verdadeira desgraça. Ardeu um quadro. Esse quadro era de José Fadóbitos. Era um quadro que valia entre 80 a 100 mil euros. Esse quadro ardeu, julgo eu, julgo eu, porque houve imprevidência e houve incompetência, de quem, eventualmente, à frente da Fundação, não tomou o cuidado que devia ter tomado na defesa daquele património tão valioso. Mas isso é passado. O presente é assim. Foi retificada toda a instalação elétrica do Convento. Foram metidas câmaras, foram metidas câmaras, foram colocados sensores. O Convento hoje recebe pessoas, está bastante bem recuperado. E, ao mesmo tempo, as capelazinhas da Via Sacra foram também reparadas. Faltará agora dinheiro para, no seu interior, reparar aquilo que alguns malvados fizeram. Foi atirar pedras e partir a cabeça de algumas das figuras em cerâmica que lá se encontram. Infelizmente, ainda não houve recursos para isso. Ou só onde haja. Temos a intenção de, e já fizemos uma candidatura no sentido de atuar sobre as garagens do Palace. O concurso público está lançado. Vamos ver quando poderemos adjudicar e andar para a frente com mais uma recuperação de um edifício na Mata do Saco. E acredito que os fundos comunitários também nos vão ajudar. E estamos inextremes, porque o prazo é curto, até 30 de abril, tentar recuperar e fazer uma candidatura, ou melhor, lançar o concurso público para a recuperação do Chalet de Santa Teresa, que é uma casa que está praticamente em ruínas. Mas, como é um exemplar de arquitetura adaptado, o Câmara vai tentar recuperá-lo. E é isto que vos queria dizer hoje, com toda a sinceridade e contente, muito contente, por ter conseguido levar água ao moinho da Câmara Municipal. Boa tarde a todos e muito obrigado.